E aí, cambada, beleza? Aqui é o Saad, do Heavy Idea. Bora lá pra mais um unboxing. Então aqui, esse unboxing aqui, esse CD que eu tenho aqui, é o CD da banda Valsung. Ele é um EP chamado Werewolves of the Full Moon. Ele foi lançado em 2021. A banda, ela é de São Caetano do Sul, em São Paulo, né, Brasil. O estilo é Pagan Black Metal. E ele, a banda, esse CD, ele foi lançado em CP. Foi lançado pela Hammer of the Nation. É um CD que ele foi lançado aqui na versão Deluxe de JPEG. Então, vamos lá. Já deixei ele meio aberto aqui também pra facilitar. Então, tem essa parte aqui, né? Que é o encarte que tá aqui dentro. Então, daqui a pouco eu entendo isso aqui. Pra vocês verem aqui alguns detalhes. Vai ter marca de dedo, né? Porque não vai ter jeito. Então, aqui tem o nome aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vai ser meio difícil aqui. Mas vamos lá. Beleza, foi. Aqui. Nessa parte aqui, né? Vamos tentar. Então, beleza. Eu tenho aqui, são quatro faixas, né? O estilo da Hammer aqui. Então, bora... Bora abrir aqui. Abrindo, ele tem esse... É um lobo aqui, né? Isso aí, são lobos. Deixa eu pôr aqui, assim. Acho que é assim, né? Na verdade. Beleza. Vai tá com o reflexo aí por causa da luz, mas... Não vai ter muito o que fazer. Aqui atrás tem o... Pessoal aqui da banda. Aqui também. Vou encaixar aqui. Aí aqui o encarte sai por aqui. Aqui é a mesma imagem lá do... Atrás aqui do CD. E aqui o logo do Valsong. O nome do EP. E aqui a mesma imagem que a gente tem aqui. Então, é um dueto, né? Então... Temos aqui a primeira imagem. Primeira página aqui. Beleza. Aqui, deixa eu ver. Parece ser uma introdução. Não tô conseguindo ver direito por causa da câmera aqui. Que tá bem na frente, mas... Parece que é... Introdução. Aqui. Odwulf. Odwulf, na verdade... Esse aqui é o Odwulf. Odwulf, na verdade. Odwulf e o... Nick Hawk. É esse aqui. Que tá aqui. Aqui, ó. Mais uma letra aqui. Tem essa letra aqui também. Esse aqui deve ser a letra, então. Beleza. Essa é a última página. E fechou. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de conteúdo e quiser ver mais materiais aqui, manda pra mim. Eu aceito aqui. Entre em contato. Vou deixar na descrição os contatos. Tem o Instagram também. Também é fácil de encontrar. Ah, dá pra puxar por aqui também. Mais fácil até. E é isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. Um abraço.